Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo da saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco e o amor. Maria guardava no seu coração as palavras e os fatos e neles pensava. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom, Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão, agora é a sua misericórdia. A casa de Arão, agora é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor, agora é a sua misericórdia. Na minha angústia eu clamei pelo Senhor E o Senhor me atendeu e me libertou O Senhor está comigo, nada temo O que pode contra mim um ser humano? O Senhor está comigo, é meu auxílio Hei de ver meus inimigos humilhados É melhor buscar refúgio no Senhor No que pôr no ser humano a esperança É melhor buscar refúgio no Senhor No que contar com os poderosos deste mundo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Povos pagãos me rodeavam todos eles Mas em nome do Senhor os derrotei De todo lado todos eles me cercavam Mas em nome do Senhor os derrotei Como um enxame de abelhas me atacaram Como um fogo de espinhos me queimaram Mas em nome do Senhor os derrotei Empurraram-me tentando derrubar-me Mas veio o Senhor em meu socorro O Senhor é minha força e o meu canto E tornou-se para mim o Salvador Clamores de alegria e de vitória Ressoem pelas tendas dos fiéis A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou A mão direita do Senhor fez maravilhas Não morrerei, mas ao contrário viverei Para cantar as grandes obras do Senhor O Senhor severamente me provou Mas não me abandonou as mãos da morte Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém 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 Se esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão Dô-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra nula Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e dele exultemos Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação Ó Senhor, dai-nos também prosperidade Bendito seja em nome do Senhor Aquele que em seus átrios vai entrando Nesta casa do Senhor vos bendizemos Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine Empunhai ramos nas mãos, formai cortejo Aproximai-vos do altar até em perto Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvor Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Maria guardava no seu coração As palavras e os fatos E neles pensava Sobretudo, amai-vos uns aos outros Pois o amor é o vínculo da perfeição Que a paz de Cristo reine em vossos corações A qual fostes chamados como membros de um só corpo E sejam agradecidos Cresci pobre em trabalhos Desde o tempo da infância Exaltado eu vivi na humilhação e sofrimento Ó Deus de bondade Que nos destes a Sagrada Família como exemplo Concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes Para que unidos pelos laços do amor Possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém Salve Amém Amém Obrigado.